As pessoas com algum tipo de deficiência poderão tentar uma vaga no mercado de trabalho com a Agência Municipal de Emprego a partir da próxima sexta-feira, dia 25 de setembro, quando será o dia de inclusão. Será uma manhã de atendimento às pessoas com deficiência. O evento é uma realização da Prefeitura de Novo Hamburgo por meio da Agência Municipal de Emprego, junto com a Secretaria de Desenvolvimento, Tecnologia, Trabalho e Turismo e o Ministério do Trabalho e Emprego. A atividade, coordenada pelo governo federal, abrangerá todo o Brasil. Serão ofertadas aproximadamente 25 vagas de emprego, em funções como atendente de lojas, atendente de telemarketing, auxiliar de limpeza, auxiliar de produção, caixa de loja e recepcionista de crediário. Ao total, cinco empresas estarão presentes para entrevistar os candidatos. A AME está localizada na rua Joaquim Pedro Soares, nº 349, no centro de Novo Hamburgo. O atendimento será das 9 horas da manhã ao meio-dia. As pessoas interessadas nas vagas devem levar currículo e carteira de trabalho, mas informações podem ser obtidas pelo telefone 3593-1680. No Brasil, segundo o Ministério do Trabalho, são 357 mil pessoas com deficiência no mercado formal, o que corresponde a 0,73% dos empregos no país.